Música O Museu do Amanhã se apresenta como uma boa opção para levar as crianças nessas férias. Além da programação normal, o local está com os praticáveis de férias, atividades surpresas no horário de funcionamento do museu voltadas para as crianças. Você já pensou no que você quer trabalhar quando crescer? E sendo menino ou menina, vocês acham que isso faz alguma diferença? Bem, se você quiser conversar um pouquinho sobre isso, a nossa equipe de educação fez um jogo para falar sobre esses assuntos dentro da nossa programação de férias. É um dos praticáveis de férias que acontece de terça a sábado, de duas às quatro. Mariana aceitou o convite e levou a pequena Luísa e seu amigo Matias para brincarem na exposição. A gente já tem o costume das férias, sempre conhecendo os museus. Eles estavam muito animados para virmos ao amanhã juntos. Os dois já vieram, mas cada um separado. Eles queriam muito voltar e vir juntos, que eles adoram. Além da exposição permanente, o museu está até novembro com a exposição Inovanças. Aqui a gente tem alguns exemplos de inovações brasileiras, como Paulo Freire, a Lâmpada de Mozart, Oscar Niemeyer e muito mais. Outra atração especial é o passeio em Libras, que está disponível duas vezes por semana e indicado para todos que desejam ter contato com a língua brasileira de sinais. É com muito prazer que eu convido vocês para conhecer as atividades com o Trilhar do Amanhã, um passeio por toda a exposição principal para a gente compartilhar um pouquinho dessa experiência. Pessoas que sabem Libras, pessoas que já têm contato com surdos ou têm curiosidade, aproveitem essa oportunidade de conhecer a nossa atividade. Vai ser bem legal e eu espero que vocês gostem. Venham! O Museu do Amanhã está aberto de terça a domingo, das 10h às 18h. Mas atenção, a entrada só pode ser feita até às 17h. Informações sobre gratuidades e meias-entradas podem ser vistas no site www.museudomanhã.org.br. Do Rio de Janeiro, Patrícia Serrão.